E a gente vai para o site do Jornal Bom Dia agora, porque tem destaque da região. Olha, a Cruz Altense vai escolher as soberanas no próximo dia 21 de abril. A administração municipal de Cruz Altense está convidando as jovens mulheres da comunidade local com idade entre 15 e 24 anos para participar da seleção que irá definir a nova corte das soberanas do município. As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira. Já a definição da nova corte, que irá representar o povo cruzaltino, será realizada no dia do aniversário do município, em 21 de abril. A fincha de inscrições e os regulamentos e mais informações devem ser obtidas juntos à Secretaria Municipal de Assistência Social, tá bom?